Primeiro clique de hoje, voltando a falar daquele assunto do jogador de futebol que foi baleado após uma partida no bairro Timbé. Ele é jogador da equipe do União. Após o jogo, ele estava juntamente com outros atletas da sua equipe quando aconteceu ali os disparos de arma de fogo, dois disparos. É este jovem que vocês estão vendo aí na imagem, é o Alisson Felipe da Silva, de 22 anos. Seu quadro clínico é estável, segundo as informações repassadas pela própria família. Ele, infelizmente, os médicos não emitiram um boletim médico oficial, mas a família já repassou algumas informações dizendo que o seu quadro clínico está estável neste momento, ele pode passar por cirurgia, mas como ainda os médicos estão avaliando o seu estado, principalmente para só então realizar uma possível cirurgia. Há possibilidades também que ele sofra algum dano, e aí a família agora está em oração, a família está atenta para que nada de mal aconteça.